Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila. No vídeo de hoje eu vou mostrar o processo de um desenho e pintura digitais que eu fiz aqui no PintuSci. Vocês estão vendo já a tela aberta aqui e eu espero que vocês gostem. Eu já comecei ali mostrando o pincel, a configuração do brush que eu comecei usando. É um brush normal, sem nenhuma textura. Eu uso ele pra fazer o esboço e eu começo sempre com o esboço com uma cor mais clara. É uma mania que eu tenho. Você pode fazer com preto também, vermelho, qualquer cor. Eu escolho fazer com roxinho, assim, sempre. E aí eu comecei fazendo a estrutura do rosto, do desenho. Tem muita gente que tava me pedindo pra disponibilizar os meus brushes do PintuSci. Eu tenho que ver direitinho como que eu faço pra disponibilizar, porque não é igual os brushes do Photoshop. A ideia do desenho, inicialmente, é fazer uma menina no universo com algumas estrelas em volta. Porque eu peguei uma frase lá do Carl Sagan, que é um cientista astrônomo, que ele disse uma vez que nós somos feitos de poeira das estrelas. E ele quis dizer que a gente tinha os mesmos elementos, os mesmos átomos das estrelas. Muito legal isso, né? E eu, como adoro esses assuntos de universo, espaço, tudo o que envolve o universo, eu quis fazer esse desenho e como se a menina tivesse estrelas nela, como se ela também fosse feita de estrelas, assim, literalmente. Aí eu vou mudar ao longo do desenho. Eu fiz essas estrelinhas nesse formato aí tradicional, que a gente tá acostumado. Mas depois pra frente eu vou mudar. E eu fiz esse desenho sem line art. Eu fico alternando ali, desenho com line art, desenho sem line art. Não tem regra pra mim, eu gosto dos dois estilos. Mas eu tô gostando muito de me arriscar nesse estilo de desenho sem line art. E incrementar com mais iluminação. Eu tava vendo algumas ilustrações de outros artistas. E eu gostei muito de uns estilos, assim, que a pessoa foca bastante em luz e sombra. Isso me inspirou bastante. E eu tentei colocar isso, trazer isso no meu desenho. Eu fiz as camadas separadas pra pele, cabelo. E depois, pra fazer os detalhes, eu vou clipar umas camadas acima pra fazer os detalhes. Na hora eu vou mostrar pra vocês e vou explicar melhor. Aí eu tô mostrando um brush que eu escolhi pra fazer as sombras. É o watercolor, que tem já configurado no meu. Eu diminui um pouco a opacidade. Peguei uma cor, um tom um pouco mais escuro do que o tom da pele. E fui marcando ali embaixo dos olhos, embaixo do nariz, nas costas. Nas áreas que tem sombra. Aí já vou fazendo também o blush, né? Da bochecha. Eu gosto de pegar saindo do nariz ali, já fazer tudo mais... Com uma cor um pouco mais vibrante, mais avermelhada. E também faço uns detalhes mais claros ali em cima do nariz, né? Pra fazer como se fosse o brilho. Ali em cima da boca também. Tudo com esse pincel watercolor. Porque eu acho que ele dá um toque bem suave. E eu consigo fazer essa mesclagem de cores. Fazer esse blending. Eu criei uma camada acima da camada da pele. E fui ali, clipei. E depois botei no multiply, que é multiplicar. Como vocês viram ali. Depois, se quiser, você pode voltar e olhar com mais calma. Pausadamente esse trecho ali. Onde eu configuro os pincéis. Mas isso eu fiz pra poder fazer uma sombra ali do lado do rosto. Que eu fiz uma sombra roxa. Por isso que eu usei essa função multiply. Quando a gente usa a função multiply. A cor é como se ela se mesclasse melhor com a cor de baixo, sabe? Aí o lado direito do rosto dela eu fiz um pouco mais claro. Que tá ali mais próximo da luz. E o lado esquerdo eu deixei mesmo mais escurinho. Com essa sombra ali roxinha ali perto do cabelo. E aí fui arrumando os detalhes, né? O lado do lábio também que tá mais próximo da luz. Eu fiz mais claro. Pra fazer uma mesclagem melhor. Eu escolhi um pincel water. E tirei um pouco da opacidade dele. Da densidade dele. Como vocês podem ver aí no detalhe. Eu gosto mais dele pra fazer esse blending das cores. Pra misturar melhor as cores. Acho que ele deixa uma coisa mais suave. E aí eu vou alternando entre a opa na densidade dele. Às vezes eu aumento um pouco a densidade. Às vezes eu diminuo. Quando eu quero que seja mais suave. E essas configurações do pincel variam muito. Porque uma hora você pode mexer na densidade. A densidade maior, a densidade menor. Então vai depender ali do que eu quero. Do resultado que eu quero dar no desenho. Fui ressaltando mais as sombras. Eu gosto muito de trabalhar com sombra e luz. Porque enriquece o desenho. Acho que dá um detalhe todo especial. E o cabelo eu fiz de uma forma mais simples. Fui fazendo uns riscos mais clarinhos. Na verdade, eu preservei a opacidade. Eu bloqueei essa camada. Pra eu conseguir riscar somente em cima dela. E a minha intenção é fazer umas luzes ali por dentro do cabelo. Então eu fiz uma outra camada acima da camada do cabelo. Fui com azul claro, um rosa claro. E outra coisa que eu fiz foi colocar a camada na função luminosidade. Isso deu toque todo especial. Porque as cores que eu tinha colocado. Ficaram com a impressão de ser realmente luz. Que tá saindo de dentro do cabelo dela. Então a camada inteira ficou com essa função luminosidade. Na pele eu fiz a mesma coisa. Eu criei uma camada acima da camada da pele. Clipei essa camada, né? Vinculei a camada da pele. E coloquei ali função luminosidade. E fui com um pincel bem macio. Que é o reflexo da luz do cabelo batendo na pele. É legal então a gente ficar atento pra esses detalhes. Aí o desenho já vai tomando outra cara. Ficou uma coisa meio mágica, né? Eu acho muito bonito. Eu tinha feito umas estrelas no fundo que eu não gostei. Aí eu fui testando. O processo de criação é isso, né? A gente vai testando. Vai ver se fica bom. Se não ficar tudo bem. Apaga. E no desenho digital é muito mais tranquilo de apagar e de fazer de novo, né? Mas no final eu preferi fazer as estrelas como pontinhos mesmo. Como pontos de luz no céu. Tentei ali fazer alguma coisa, alguma luminosidade na luz que sai do terceiro olho dela. Mas eu também não gostei. Preferi deixar ele assim. Eu fiz ele uma camada à parte, né? Esse rosa. Essa luz saindo do terceiro olho. E diminui a opacidade da camada. Pra deixar ele com esse ar transparente. Pra deixar essa luz transparente. Eu fui fazendo uns pontinhos de luz dentro do cabelo. Tudo saindo no fundo também. E na verdade esses pontos de luz representam as estrelas e a poeira das estrelas. E eu fiz nela também. É o conceito, né? Toda trabalhada no conceito ali da frase do Carl Sagan. Que diz que nós somos feitos de poeira das estrelas. E a gente realmente é, né? Muito louco. Porque os cientistas estudaram e viram que realmente a gente tem, acho que 97% dos átomos. Dos astros. Não só das estrelas. De outros planetas. De meteoros e tal. No final, esse desenho foi pro meu Instagram. E aí eu fiz os detalhes, né? Nos olhos. Fiz mais uma luz ali. Aumentei a intensidade daquela camada luminosa. Que eu fiz com a luz embaixo do cabelo dela. E dei os toques finais ali. E assim ficou o desenho, gente. O que vocês acharam? Gostaram? E é isso. Até o próximo vídeo. Não se esquece de curtir. Se inscrever no canal. E tocar o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo como este. Beijinhos e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.